Fala galera, aqui na Modinha, aqui é Tabelinha com o Luquinha. Hoje é um grande prazer estar entrevistando um dos melhores atacantes do Brasil, com certeza, o Roger, fazendo parte do nosso canal. Roger, um prazer estar recebendo você aqui no meu canal, prazer mesmo. Agradeço, carinho aí, tantas feras já passaram aí no canal e eu estou sendo lembrado. É um prazer estar participando com vocês aí. Ô Roger, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, que eu sei que você começou aqui também na Ponte. Fala um pouquinho do seu início de carreira, principalmente para quem está, os jovens aí que acompanham o nosso canal, para falar um pouco da dificuldade mesmo que é o início de carreira, né? É um sonho de todo brasileiro, né? Acho que a grande parte da nação é se tornar jogador de futebol, né? A gente sabe que não é fácil, não é simples. Então, acho que eu tive um começo muito melhor do que muitos, porque eu comecei na Ponte, era a minha cidade, né? Então, eu pouco fiquei em alojamento, assim, né? Então, acabavam os treinos e eu ia para casa, mas foi um início duro também, por ser de família muito pobre, né? Os meus pais trabalhavam também, enfim. E nós tínhamos esse sonho aí, mas graças a Deus, muita luta, muito trabalho. Sempre fui um cara que, o que eu mais destaco na minha carreira, assim, sempre foi o meu espírito de luta, sabe? Sempre fui um cara guerreiro, sempre procurei correr, né? Um cara... Correi pelo time, acho que isso também fez a diferença lá atrás. E acho que, no geral, cara, eu tenho uma carreira vitoriosa. Ô, Jorge, você começou na Ponte e logo depois foi para o São Paulo. Fala um pouco dessa transição, principalmente da diferença, né? Eu acho que falta um pouco, assim, administrar um pouco melhor, né? Eu costumava usar uma frase que era que pegaram um moleque pobre de favela e colocaram num restaurante muito chique, né? E aí eu não sabia como manejar todos os talheres, as taças, eu não consegui, né? Eu acho que faltou um pouco disso. Faltou alguém ali do meu lado para me ajudar naquele primeiro momento. Acho que se eu tivesse... Talvez o grande arrependimento, né? A idade também, depois, ela traz algumas coisas, né? E é... Talvez eu... Pô, eu queria ter aproveitado melhor essa oportunidade, né? Hoje com a cabeça... Hoje não, mas já há alguns anos aí com a cabeça que eu tenho, com certeza eu teria aproveitado muito mais essa oportunidade. Foi uma experiência maravilhosa, né? Ter jogado com o Rogério Senna, enfim, com muitos outros ali que jogou amoroso, Luizão, grafite. Pô, joguei com muita gente boa, assim. Foi um privilégio, sabe? Eu encontro alguns, assim, a gente se fala e eles lembram com muito carinho, assim. Eu também lembro com muito carinho essa passagem, mas faltou. Faltou um pouco de suporte para o Rogério administrar melhor essa troca. Fez parte do elenco campeão da Libertadores, 2005. Fez parte. É um elenco maravilhoso. Faltou um pouquinho ali para estar no grupo que foi para o Japão, né? O Thiago Ribeiro, no final do Brasileiro, começou numa ascensão muito grande. E eu acabei sendo expulso em Goiânia e pegando uma suspensão de três jogos. E aí o Thiago começou a ter um pouco mais de oportunidade, aproveitou. E o futebol é assim, né? Ele é dinâmico, a coisa acontece. Mas eu me considero campeão, né? Eu estive ali nos dois jogos das finais. Eu estive com o grupo, fui cortado, mas eu estava ali no vestiário. Enfim, foi muito legal o que a gente viveu ali. Ô, Jorge, hoje o centroavante está em extinção no Brasil. Hoje a gente tem dois, três aí, vamos dizer assim, que é o de ofício da posição. Chegou dentro da área ali, ele com certeza é ali que ele se sobressai, entendeu? E o que você acha? Por que está acontecendo isso não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial? Está se extinguindo esse número nove de ofício, matador, que chegou dentro da área com ele mesmo, ele põe a bola para dentro? Olha, eu acho que está havendo uma grande dificuldade de fazer gol. Eu acho que no geral, sabe? Você pode ver, os jogos hoje, eles estão bem duros, assim, estão bem... Agora, cara, eu não consigo te dizer, identificar o porquê de tão poucos noves surgindo, assim, sabe? A gente pega aí já ao longo dos 15 anos aí, existe uma linha de nove que está no mercado brasileiro, poucos aparecem, né? Aí você pega, que é uma primeira linha, que eu acho que é Fred, Ricardo Oliveira, que acho que essa é uma primeira linha, e depois vem Roger, Wellington Paulista, Rafael Moura, Elton, Hernani Brocador, vem uma série de... Kiesa, acho que vem... E a gente vai trocando, né? A gente vai revezando de clube, daqui a pouco encaixa, se faz uma temporada boa, vai para o melhor, enfim... Então, eu não sei, cara, eu também não consigo identificar, assim, o porquê. Eu acho que hoje os clubes têm dado muito ênfase na parte física, o futebol, ele está muito físico, né? O pessoal se preocupando muito em quantos KMs o time corre, quanto você suporta. Acho que a parte técnica, ela precisa ser um pouco melhor trabalhada. Porque o jogador, às vezes, ele tem chego no profissional um pouco cru, e aí você acaba queimando etapas, né? Então, eu vou procurar essa resposta, porque estão poucos novos surgindo, mas os que estão surgindo isso também, quero dizer, Pedro, né, do Fluminense, acho que, cara, um menino acima da média, tem mais gente boa aí, o ímpeto do Fluminense também, acho que é João Paulo, João Pedro, né, um menino muito bom também, tem o Lincoln do Flamengo, acho que tem bons nomes surgindo aí, cara, que para o futuro do Brasil vai ser. Já surgiu o Richardson, né, enfim, que é jovem também, que é um nove, mas joga pela beirada. Acho que vamos torcer para que vire mais nove aí, para que a gente fortaleça a nossa seleção. Ô, Roger, você voltou para a ponte, qual a sua expectativa agora, nesse ano que a ponte vai vivenciar? O que a torcida pode esperar do Roger, também almejar nessa Série B? Cara, eu fiz uma opção por voltar para casa, né, estava bem no Ceará, estava disputando posição, a gente sabe que uma Série A era muito atrativa, né, de jogar, é muito gostoso jogar uma Série A, né, cara? Eu acho que era a minha décima quarta ou décima quinta Série A, é muito bom, assim, né. Mas eu vim para esse desafio, vim ajudar a ponte nesse momento, acho que eu precisava voltar, sabe, era uma coisa muito minha, precisava voltar, dar um pouco do meu melhor ainda, né, e, cara, a ideia é subir, a gente precisa subir, a ponte também passa por um momento delicado, financeiro, né, um momento de transição, troca de diretoria, troca de poderes, então, acho que a gente tem uma obrigação muito forte, nós jogadores do momento, do grupo, é levar a ponte para a primeira divisão, né, a gente, é... acho que a gente deu uma arrancada já legal, né, já nos colocamos aí no grupo da frente, e a minha ideia é, com certeza, jogar mais um ou dois anos aí, encerrar minha carreira por aqui, né, acho que aqui é a minha casa, acho que eu já tenho mais de 150 jogos aqui, e, enfim, eu estou muito feliz, a ideia é conquistar, se puder conquistar a Série B, seria, cara, com certeza, a minha carreira, ela seria muito, 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 muito vitoriosa, assim, sabe, ter um título com a ponte, algo que nunca aconteceu, ia ser surreal, e eu acho que é muito, muito possível, sabe, então, a ideia é tentar conquistar alguma coisa, e encerrar por aqui. Ô, Jorge, chegou o momento, que eu omitei, omitei é aquela história épica que todo atleta tem, que aconteceu contigo, que você lembra, fala, ah, essa, cara, esse é o meu omitei, eu jamais imaginei passar por isso, e aconteceu, qual que é o omitei do Roger? A galera quer saber. Cara, eu omitei. Ah, eu acho que foi 2017 com o Botafogo, cara. É, na verdade, acho que são dois, assim, vou tentar ser breve, mas, eu omitei dentro de campo, que o Botafogo não vencia o Flamengo, né, era em 2017, mas a gente era pedra no sapato deles, assim, sabe, e aí foi um jogo no Engenhão, e foi 2 a 0, eu fiz os dois gols, sabe. Léo Valencia, tem toque de cabeça no canto, na trave, Roger! Gol! É do Botafogo! Roger! Décimo quinto gol dele no ano! Roger! O atilheiro do Botafogo faz, Botafogo 1, Flamengo 0, Cabeçada do Igor Rabelo na trave, Roger oportunista, livre e bem colocado, Roger! O Botafogo sai na frente, Igor ganhou alto, a bola expúdio na trave, Roger! Botafogo 1, Flamengo 0, para o Bruno, cruzamento, Roger! Gol! É do Botafogo! Roger de novo! E mais uma vez, Diego Alves reclamou da sua defesa, Roger! Duas vezes Roger! Jogada bem trabalhada, Léo Valencia, ultrapassagem do Bruno, cruzamento, categoria do Roger, chegando antes do Rodolfo, tocando de primeira, Roger! Botafogo 2, Flamengo 0, toque esperto de artilheiro, por baixo, Roger! Ele sai para a festa, sai para a comemoração! E foi, pô, cara, foi assim, o Flamengo estava tentando brigar pelo título ali, mas o Botafogo, aquela pedra no sapato, e foi um 2x0 no Engenhão, que, pô, cara, marcou, assim, sabe? Foi uma semana de muita zoação, da nossa parte, porque a gente sabia que o investimento lá é surreal, né, cara? e foi legal. E a outra mitei, com certeza, foi eu ter voltado a jogar futebol, né, depois do mioma lá, do câncer, eu acho que eu consegui voltar a jogar futebol, né, tenho tentado retomar cada dia o nível um pouco mais alto, mas eu acho que na minha vida esses dois mitei, com certeza, me marcaram, assim, essa vitória contra o Flamengo, e uma volta ao futebol, assim, né, muitos diziam que eu não podia mais voltar, que talvez eu não conseguiria mais atingir a forma física ideal, então, com certeza, essas duas passagens aí. E o carinho, até aproveitando esse gancho aí, que você recebeu, né, de todos os jogadores, partidos da imprensa, fala um pouquinho, porque às vezes a torcida, né, tem essa, vamos dizer assim, cada um torce pro seu time, mas chega num momento, assim, da vida mesmo, aí deixa tudo isso de lado, que é o mais importante, né, então, queria que você falasse um pouco aí, desse carinho que você recebeu, eu acho assim, eu não consigo citar, vai ser muito injusto da minha parte, eu citar algum nome, sabe, porque, foram milhares, assim, de mensagens, os clubes, série A, série B, série C, clubes de fora, sabe, todo mundo me mandou uma mensagem, entrou com faixa, pô, eu me senti muito amado, assim, né, cara, eu vejo até hoje, assim, os clubes, o pessoal tem um grande respeito por mim, um grande carinho, sabe, foi surreal, assim, e eu vejo que tem aquela frase que a gente tem usado muito, não é só futebol, né, isso aqui não é só futebol, né, cara, porque aquilo ali me deu muita força, sabe, muita gente, muita gente, assim, cara, desde Cacá, Felipe Melo, Paulinho, assim, muita gente boa, muita gente famosa, muita gente, sabe, é, os artistas da Globo, né, Otaviano Costa, lembra, Flávio Alessandro, Didi, Né, Anato Aragão, sabe, todo mundo me mandando um abraço, me mandando uma mensagem, Felipe Melo, então, assim, foi muito legal, me senti muito amado, pô, me senti, eu sempre que posso, é, manifesto a minha gratidão por todos aqueles que fizeram uma oração, é, ou me mandaram uma mensagem, é, muito obrigado sempre, cara, que Deus retribua vocês em milhões de vezes mais aí. Ô, Roger, é, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência fora do país, como que foi a adaptação, legal, como que foi também o futebol, muda muito, o que que você pode dizer sobre isso pra galera? Eu tive três experiências fora, né, uma no Emirados Árabes, Japão e Coreia, assim, acho que o Emirados, eu fui, não era nem um futebol muito profissional ainda, fui 2007 pra 2008, eu peguei uma transição, né, de amador pra profissional, a liga, ela não era, ela não era muito profissional, ela, adiava jogo, assim, hoje, eu colocava pra aqui 10 dias, era uma coisa meio amador, mas o Japão não, o Japão já era uma experiência muito legal, eu tive com o Nelsinho Batista lá, o cara super vitorioso no Brasil, e lá também, voltou pra lá agora, pro time que eu joguei, que é o Cachio Arrisol, muito legal uma experiência no Japão, a vida, aprendi muito no Japão, com o horário, com o treino, sabe, cara, aprendi muito, mudou muito a minha cabeça, sabe, meu nível de responsabilidade, e na Coreia, com certeza, foi o meu melhor momento, assim, sabe, foi muito legal, é, pude jogar, sabe, na Coreia, onde eu pude jogar mais, né, é, um país também, pô, muito legal, cara, assim, a Coreia, Seul, eu morei do lado, pô, quem puder conhecer, vai amar, assim, cara, o coreano é, é bem legal, sabe, foi uma vida, minha família adorou, acho que foram as experiências bem bacanas, assim, que, me fizeram crescer muito, assim, como homem, como atleta, como pai, muito bacana. Ô, Jorge, eu queria que você falasse um pouco da importância da família pra você, porque às vezes o atleta começa agora, né, às vezes deslumbra do momento que tá passando, mas se tem uma base forte ali, com certeza, ele consegue sobressair diante das dificuldades que vai aparecendo ao longo da carreira, qual que é a importância da família pra você? Cara, eu acho que, assim, a importância da família, ela é, ela é, cara, ela é a base de tudo, sabe, eu não abro a mão da minha família, assim, eu não abro mão de forma nenhuma, o povo tá com o valor meio invertido, né, cara, às vezes a gente tá dando valor pra aquilo que não tem valor, né, então, assim, o meu recado, o meu carinho é pra que as pessoas valorizem a família, valorizem o casamento, os filhos, né, graças a Deus, eu fui abençoado com uma família linda, Elisabeth, minha esposa, Júlio, Nicolas, e que a gente possa entender um pouco que a prioridade é a segunda, é a família, e nas horas difíceis são eles que estão do nosso lado, então, é esse sempre o recado, e eu peço pra que Deus aí continue abençoando a minha família e a sua família também. Ô, Roger, eu gostaria que você deixasse o recado pra galera aí, pra Isa, a Isa é a maior estrela do nosso canal, luta pela vida, e desde quando eu me propus a fazer esse canal, trazer as histórias dos atletas aqui, com certeza, me propus a vestir essa camisa, que eu acredito muito na vida, acredito muito no poder da oração também, que você possa deixar um recado aí pra galera judaísa, a maior estrela do nosso canal. Eu quero, eu acho que a gente passa por um momento de muito amor, assim, sabe, tá na hora da gente amar um pouco mais, cuidar daqueles que precisam, né, cara, a gente, eu tenho a Júlia lá em casa, todo mundo sabe, né, a grande maioria que ela é especial, né, então a gente, eu também tenho as minhas causas, né, eu luto também algumas causas muito particular, né, porque o atleta quando ele fala alguma coisa, às vezes o pessoal acha que quer se mostrar, quer não, então tem muita coisa que a gente luta lá, mas você aí que pode, que pode abençoar essa vida, você que é pai, né, se coloque na posição de pai aí, de pai da Isa, por favor, abençoe ela, né, nós aqui vamos mandar uma camisa aí pra Isa, autografada por todos os jogadores, pra que possa ser levantada alguma quantia, né, e é isso, cara, acho que a gente passa por um momento de muito amor, né, que a gente possa abençoar ela, né, a Isa precisa da ajuda de todos, é uma doença raríssima, eu já li um pouco sobre ela, e a gente precisa estender a mão pra ela, então você que assiste o canal, que gosta desse papo com os boleiros aí, e pode, né, abençoa essa menina aí, que vai fazer muito bem pra você, eu sempre aprendi que é muito melhor servir do que ser servido, então, que a gente possa servir a Isa, servir essa família aí. Ô, Roger, só tenho a agradecer, primeiramente agradecer toda a assessoria da Ponte, né, valeu, que deu essa oportunidade pra entrevistar um dos melhores atacantes aí, além de uma excelente pessoa, que Deus possa continuar te abençoando, que você possa realizar todos os seus sonhos aí, durante sua carreira, e é isso, é um prazer imenso, hoje pra mim é um dia muito especial, obrigado, meu irmão, tive o prazer aí de entrevistar um dos melhores, com certeza, da posição, obrigado, eu agradeço você, Lucas, por lembrar de mim, você que tem muita fé aí no canal, Deus abençoe aí seus projetos, seus sonhos, e que seja um ano de muita vitória aí, valeu, um abraço a todos aí, valeu, Obrigadão, mete a frase pra galera, aqui não é modinha, aqui é tabelinha com luquinha, aqui não é modinha, aqui é tabelinha com luquinha, um abraço, valeu, valeu, obrigado.